Se isso aí significa adelanto para o que trata da economia, eu tenho uma boa ideia, porque a economia significa naturalmente a geração de sangue. Eu creio que finalmente, se você quiser, você tem o benefício da totalidade do seu povo. Isso aí está uma banda. Naturalmente, tem outra banda. Outra banda também é interesse para o que trata. É o Refinan. Se não está vindo para o Refinan, nós temos tantos anos que a gente vai fazer, a coisa de roupa e costumbre, e a gente vai começar a entregar certos costumbre, certas tradições, e piscamento, e arpunamento, e doigamento. Tudo isso aí não está assim, aparentemente, sem estrutura, sem organização, porque não há agora uma estrutura. Aparentemente, a gente vai nos impedir, e a gente vai nos ajudar, e a gente vai nos ajudar, e o que eles vão nos ajudar. Eles vão nos ajudar, isso é um negativo, para que a gente vai nos ajudar, a gente vai nos ajudar. O que sim, a gente vai nos ajudar, é o que sempre quando, a gente vai nos ajudar, o interesse general. Então, a parte do Perno, da proteção da direção, eu acho que não perder a vista do povo. Eu acho que a gente tem que beneficiar o povo.